Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Rodrigues e tem vídeo novo aqui no canal com este querido Brancelima. Ele voltou, mas antes da gente conversar, o pessoal já conhece o que vai acontecer? Roda a primeira! Música de abertura Olá pessoal, prazer estar aqui mais uma vez com a Gabriela, essa pessoa é maravilhosa, é nóis de novo. Enfim, mas é isso, a gente tenta fazer alguma coisa diferente e no decorrer da vida a gente vai na carreira da música, vai na carreira jurídica, enfim. Mas é bom ter vários dons, né? A gente vai agrupando aí até que... É tudo, tudo se ajunta, né? Você canta, você prega, você faz de tudo um pouquinho, mas tudo seja pra honra e glória do nome do Senhor. Tudo pra glória dele. E nós vamos conversar de um tema polêmico hoje. Um pouco polêmico. Um pouco polêmico. Jovens, sejam fortes. E vamos ler o versículo que está em 1 João 2,14. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aqueles que é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, pois sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vocês já venceram o maligno. Olha, vamos prestar atenção nessa parte do versículo. Eu escrevi, jovens, pois vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Glória a Deus. Forte, né? Forte. Quando nós falamos de jovens, o que vem à sua mente, Flávio? Jovem? Ah, o que vem na minha cabeça, assim, na minha mente, é que o jovem tem um pouco da liberdade, né? Ele gosta muito de ser solto, de viver do que pensa, né? Ele gosta de uma coisa, ele não vê se está certo, se está errado e ele vive aquilo ali, aquele momento e depois ele vai e para para pensar. Então, assim, o jovem, ele é muito impossível, seria a palavra. E quando nós falamos de ser impossível, nós já lembramos de que isso tem uma consequência, né? Às vezes boa, às vezes não, né? E nós temos que tomar cuidados. Quando a palavra do Senhor diz, jovens, sois fortes, porque a palavra do Senhor permanece em vós e vocês já venceram o maligno. A palavra do Senhor estando em nós, nós vamos praticá-la, né? E quando nós praticamos a palavra, nós vivemos um novo de Deus. E Deus permanece em nós e ela permanece em nós e nós vencemos o inimigo. O problema é que nós, atualmente, a nossa geração não tem conseguido lidar, pode ser essa palavra, lidar com as tentações, com as coisas que o mundo tem oferecido. E você, como um jovem, você foi criado na casa do Senhor, você conhece a palavra, você louva o Senhor. Qual conselho você daria sobre guardar a palavra de Deus, ler a Bíblia, conhecer o Senhor? Nessa questão, o importante é você conhecer realmente a palavra de Deus. E quando eu era criança, eu tinha muita curiosidade de entender cada historinha que a minha mãe contava, os meus avós contavam, né? E eu tinha essa curiosidade de entender. Antigamente, eu não sei se alguns de vocês vão lembrar, não sei se você lembra, que tinha aqueles discos gigantes, que se colocava numa, chamava radiola. Não foi na época, mas eu cheguei a ver sim, tá? Eu sou jovem, tá gente? E, enfim, ali tinha uma história que era contada e me chamava muito a atenção porque era tipo um teatro mesmo, você só escutava as vozes ali e aquilo te marcava bastante e você começava a analisar direitinho como que funcionava a Bíblia, os personagens bíblicos, né? E aquilo ali ia sendo arraigado no nosso coração e a gente começava a ver Deus de uma forma diferenciada. E hoje a palavra de Deus, ela tá sendo ministrada e eu acho que os jovens não estão entendendo e compreendendo qual que é a profundidade que Deus exige da gente pra que a gente tenha um temor, mas um temor que é um temor de amor a Deus, né? As pessoas têm ido à igreja por medo, né? Por medo, né? Por imposição. Ah, porque se eu não for pra igreja, eu vou pro inferno. Então, não é bem assim, né? Essa questão de buscar a presença de Deus e ter a presença de Deus, né? Ela é marcada através do conhecimento da palavra. E a palavra, ele é algo muito fundamental porque, assim, acho que lá em Coríntios, não lembro bem, desculpa, que fala sobre os dons do Espírito, se você lembra. E esses dons do Espírito é a mansidão, a perseverança, a paciência, temperança, o amor. Tudo isso são coisas que ajudam o jovem a lidar com esse momento, essa impossibilidade, essa coisa de querer fazer sem pensar. Você falou uma coisa muito legal. Os jovens não estão sabendo lidar. É faculdade, é escola, são amigos, é relacionamento. E isso é uma coisa que vai entrando, 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 engloba, 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 enche, enche e vira um, parece que uma avalanche. E quem olha de fora pensa que não, é frescura. Mas, se não souber lidar, é um problema. Muito grande e grave, um problema grave. Porque se você não organiza a sua vida espiritual com Deus, a sua vida, ela vai estar disponível para o diabo pegar a qualquer momento, a qualquer preço. E você troca as coisas, as bênçãos de Deus, com coisas banais, coisas momentâneas, coisas que passam por segundos, minutos, não sei. Qual que é o prazer que o diabo tem colocado na sua mente, que tem te roubado, o espaço de Deus sobre a sua vida. Então, assim, organizar o mundo espiritual, ele é muito fundamental, porque ele é o alicerce da vida do ser humano, na verdade. Se o ser humano não tem um alicerce profundo espiritualmente, ele não consegue romper em várias áreas da vida dele. Talvez na vida profissional ele consiga romper financeiramente, mas a estrutura emocional dele está bagunçada. Ele não consegue ter um relacionamento concreto, um relacionamento de longo prazo, ele não consegue ter um relacionamento legal de amigo, de irmão. Ele tem malícia, ele tem desconfiança. Então, tudo isso é uma forma de você estar atento para que Deus possa realmente mudar a sua vida, mudar a sua história. E você ter uma certeza que se alguém não quiser falar com você, que se alguém não quiser te dar ouvido, você tem um Deus que te ouve, você tem um Deus que está disponível a te colocar em lugares altos, né? E você colocar a planta no seu pé e você ser abençoado, né? Pisar onde pessoas pisarem e não conseguirem, você ir lá pisar e ser abençoado. Na sua opinião, não sei se você pensa como eu, mas você acha que o que falta hoje, no meio da nossa juventude, dos nossos jovens, é intimidade? Intimidade. O lugar secreto. Você tem que ter um lugar para conversar com Deus. É o Mateus que fala sobre isso, né? Não sei se é o Mateus 7, eu acho que é isso. E você precisa estar ali com Cristo, num momento íntimo com Ele, onde você vai chegar assim, Jesus, eu sou essa pessoa, eu penso assim, eu quero fazer assim, eu não consigo fazer dessa forma, o que eu vou, o que eu posso fazer? E a Bíblia diz que o Espírito Santo é a única coisa, a única pessoa, na verdade, coisa não, pessoa que consegue convencer o homem dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos. Por isso que é importante os frutos do Espírito, né? Exatamente. É até legal a gente falar sobre intimidade, é que assim, às vezes a gente tem um problema, a gente conta para todo mundo. Para todo mundo, exato. A gente conta para amigos, a gente conta para o vizinho, a gente conta... E não conta para Deus. A gente não fecha a porta do nosso quarto e ora ali e fala com Deus e fala, Deus, eu preciso de ajuda. Nós estamos numa geração tão rápida, né? Aquela geração fast food, né? Você chega, pega o lanche e vai embora. Não é assim. Com Deus não é assim. Nós precisamos entender que nós precisamos entrar na presença do Pai e ali estar, e ali ficar, e ali buscar a Deus, e buscar a presença, e se entregar no altar. A entrega é muito diferente, sabe? É muito diferente falar que vai à igreja e falar que eu sou entrega aos braços do Pai. É por isso que nós temos tantos problemas. Jovens estão se suicidando. Bastante, viu? Aumentou muito. A tendência é crescer mais. Jovens em depressão. Nós vemos jovens que estão cansados. Jovens que não têm mais ânimo. Que ficam em 5, 6, 7 relacionamentos. Tudo de um mês cada um. Porque não conseguem mais. Não conseguem mais ter o amor, aquela união de estar junto. A vontade de estar junto. São jovens que cada vez mais estão querendo sair de casa. E, por favor, não me entendam mal. Não estou culpando o Pai, não estou culpando ninguém. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo. Às vezes um pai precisa sentar com o filho e falar Filho, senta aqui, vamos conversar um pouco. O que está acontecendo? Está precisando de uma ajuda? Às vezes, pai, você precisa ouvir. Seu filho pode ter mil defeitos. Mas ele é filho e, às vezes, ouvir do pai. Sentar com o pai, conversar muda tudo. Muda. Muda muito. Filhos, nós precisamos ouvir a voz dos nossos pais. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Jovens, nós precisamos falar com Cristo. Sabe, eu vejo e me choca saber que tem tantos jovens. Meninas bonitas, meninos que têm futuros brilhantes e que estão se matando. Estão paralisados. Estão paralisados. Porque estão sendo roubados, né? Através de coisas que estão lhe entretendo. E essas pessoas estão dando um lugar e vazão para o inimigo do que para Deus. E aí, muita gente vai falar, então quer dizer que eu tenho que ser uma pessoa careta, que eu não posso mais fazer nada. Não. Essa é a questão que muitos falam. Essa é a questão que muita gente fala. Nós somos jovens. Nós somos jovens. A gente dá risada, a gente vai no Burger King e come o lanche. Come bastante. Ele nem se fala. Não se corta. Nós temos o nosso ciclo ali de amizades, de relacionamentos que a gente conversa, a gente dá risada junto. Você vai no cinema, você vai na igreja, você vai num culto de jovens e são pessoas que têm a mentalidade igual a sua. E você se diverte. Mas para ter alegria, você não precisa estar fazendo as coisas no mundo. Você pode estar com Cristo. Exatamente. Uma coisa interessante que você me fez lembrar é que os jovens, eles estão expondo o que não é exposto, o que não é para ser exposto, ao invés de colocar essas coisas guardadas e colocar o que é para ser exposto em aberto para a sociedade. O que é exposto para a sociedade hoje, o que a gente vê mais na sociedade, são coisas da carne. A carne, ela quer ser mostrada, ela quer ser exibida. Ela quer mostrar que ela tem... Hashtag carne exibida. É. Hashtag a carne exibida. Então, ela quer ser. Mas onde que está Deus em você? Porque Deus fala que você é a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Mas será a luz da vida. Você é a luz. Onde você for, você é o sal da terra. Qual que é a quantidade de sal que você está colocando na sociedade? Se você colocar muito, ela cansa, ela é demais, ela pesa. Se você coloca um sal que não tem sabor, insípido, não serve para nada. Você é uma pessoa que não serve para nada para a sociedade. Então, Deus quer te fazer uma pessoa que sirva de lição, que sirva realmente de exemplo para que outras pessoas vejam Cristo em você. Você não é no seu pai, não é na sua mãe, não é no seu irmão, não é na sua mãe. Você, você foi escolhido, você foi determinado por Deus para ser a diferença, né? É a história de eu não quero só ouvir os milagres, eu quero viver o milagre. Eu quero ser realmente marcado por Cristo. Isso é até o mesmo, o próprio milagre, porque assim, uma pessoa que é entregue a Cristo, uma pessoa que realmente se alicerçou em Cristo, tem uma base em Cristo, está arraigado em Cristo, meu, não tem para ninguém. O inferno pode se levantar e não vai ter força. E nós somos a prova disso. Quantas coisas nós passamos? Bastante. As pessoas pensam que, ai, está em cima do púbito, a pessoa é louva, a pessoa prega, é tudo bem a vida dela, mas nós sabemos que não é assim. Não é. Não é assim. São muitos bombardeiros. É luta atrás de luta, mas nós estamos firmados e fixados na rocha que é Cristo. Jovens, recebem esse conselho. Nós estamos falando aqui coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. De amigo, de amigos, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, para você que é nosso amigo também. É isso aí. É isso aí. Essa é a palavra de louvor. E nós, como ministros de louvor, pessoas que estão fixadas na rocha que é Cristo, pessoas que conhecem a palavra, nós estamos aqui para te dizer, você pode vencer o maligno. Porque a Bíblia diz, você já venceu o maligno. Jovens, vocês são fortes e a palavra do Senhor permanece em vós e vocês já venceram o maligno. Não importa qual a circunstância, não importa se está tudo difícil, não importa se tem tentação, se o inimigo está se levantando contra a sua vida. Você já venceu o maligno e você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Meu amigo, meu irmão está aqui, muito, muito obrigada. É um prazer mais uma vez estar aqui. O nosso último vídeo lançado foi sobre chamado. Chamado, foi uma bênção. Foi uma bênção, uma bênção, uma repercussão muito legal. Vai lá, se você não assistiu, corre lá depois desse vídeo e vai assistir. É isso aí, nós estivemos com outros amigos, né? Com a Nátaly, com o Diego e foi uma bênção. Franci, obrigado por ter voltado, mas antes você, rede social, canal, ele canta, ele tem composições, então acessem o canal dele. É Franci, Franci com ele no final, né? Lima, que você pode acessar lá no YouTube, aqui no YouTube, na verdade. E também tem lá o Instagram, que é o arroba FranciLima com dois L's e você vai estar lá também e seguindo nas redes sociais, que é o Instagram. Segue lá, curte lá, compartilha, tá bom? Bom, você que assistiu esse vídeo, gostou e vai compartilhar pra todo mundo, muito fácil. Se inscreve no canal, não pode deixar de se inscrever no canal. Ativa o sininho, porque se ativa o sininho, o que acontece? Você vai ser notificado. Isso aí. Compartilha pra todo mundo e curte, manda todo mundo curtir, tá bom? Comenta, nós queremos saber a sua opinião sobre os jovens. Como tem sido a sua vida sendo jovem, tá bom? Comenta, me siga nas redes sociais, Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues e Instagram, arroba Cantora Gabriela R. Deus abençoe, queridos. Obrigada, Franci. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.